E você falou que você está vivendo aquilo que você não viveu como jogador. E como jogador, por mais que você tenha os companheiros de time e tal, que são seus amigos e tal, você tem uma competitividade ali com os próprios companheiros. Tem isso na comédia também? Muito. É? Tem muito. Mas assim, a gente perguntou isso para o Nil Agra, ele falou, ah, o pessoal é mais tranquilo. Aqui no Brasil eu sinto que tem realmente, é a galera mais tranquila mesmo. É, então, exatamente, mas lá os caras são... Irmão, lá cada um por si era isso. Eu tenho um grupo de amigos, eu sinto que eu... Tem algumas coisas que me facilitam a furar esses bloqueios. Eu sou estrangeiro, já tenho uma certa simpatia pelo cara que é um pouco estrangeiro, eles não sentem muito que você está roubando o lugar deles, é quase como tipo, na real ele não está muito competindo comigo, porque eu não posso fazer o que ele faz. Exato. E ele não pode fazer o que ele faz. Exato, ele está seguro. Ele se sente um pouco mais seguro com a minha presença. Eu sou um cara também muito tranquilo, do tipo, não fico me vangloriando dos meus méritos, porque no fundo, no fundo, eu até nem falo isso para os caras lá, eu estou muito feliz de estar lá e eu sei a importância de todos esses lugares. Mas, por exemplo, de vez em quando tem fulano que fez um puta de um show num teatro, porra, de 500 lugares. Eu, na real, já fiz show para 5 mil, só que eu não falo. Eu não quero me colocar nesse lugar, porque se eu me trazer, tipo, imagina, eu já fiz isso, vai a ver. Acabou. É um puta cuzão. Eu quero estar em pé de igualdade. Eu não quero que ninguém ache que eu já fiz, ou que eu estou à frente, ou que financeira, porque assim, puta, cara, comediante nos Estados Unidos, meu irmão, quando o cara não está num nível aqui assim, é de dividir apartamento com mais dois, ralando pra caralho, economizando no rango, a vida é pesadíssima. Eu construí uma vida no meu país. Se a água bate na bunda, eu tenho um público do caralho que gosta de mim e que vai me assistir, que vai estar comigo e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Claro. Mas eu tenho, eu venho de um outro lugar. Só que quando eu estou lá, meu irmão, é sentado na mesa escrevendo, falando de bobagem, não tem essa de ficar falando o que fez, o que não fez e não sei o quê. Então eu entendi isso muito rápido, pelo fato também de que eu fiz toda essa jornada depois dos 40 anos, né? É, tem uma maturidade ali, né? Claro, claro. Você não é mais jovem, dos jovenzinhos de 20 anos. Não sinto que eu preciso provar nada pra ninguém. E mais, eu preciso ter muito claro isso na minha cabeça, de que eu não preciso provar nada, porque os desafios hoje, eles são muito pessoais pra mim. Porque eu estou desde 2018 construindo algo que não está ligado ao sucesso especificamente. Talvez eu, nos Estados Unidos, não consiga fazer 30% das coisas que eu já consegui fazer no meu país. Então, assim, se eu fosse um cara viciado nesse sucesso, eu estaria aqui querendo criar um projeto, querendo ir pra Globo, sei lá, entendeu? Sim, sim. Eu estou muito feliz de me desafiar. Então, estar naquele lugar, mesmo que seja fazendo show pra 120, 130 pessoas, eu sei a importância daquele lugar, o quão tradicional é aquele espaço, não é algo que eu estou fazendo pra provar nada pra mim, pro meu público, pra minha família. é eu estou feliz de estar fazendo aquilo. Cheguei num certo momento da minha carreira, da minha vida, que já não faz... Obviamente, eu sou um cara competitivo, algo que, infelizmente, eu demorei muito tempo a aquietar. A aquietar. A aquietar. A aquietar, porque, tipo, quando eu comecei a fazer comédia, eu tinha parado de jogar fazia um, dois anos, assim, sabe? Eu herdei um sentimento que não era legal. Não era legal. Obviamente, eu nunca fiz nada pra prejudicar ninguém, mas eu abertamente mostrava que eu queria ser melhor que todo mundo. E, tipo, qual o sentido disso na comédia? A comédia é tão subjetiva, entendeu? Então, acho que todo... E olha que eu nem fui um atleta de alto nível. Imagina, tipo, pô, você conhece o Oscar. O Oscar é um cara que, tipo, ele é... Não sei como é que é teu pai, mas o Oscar é um cara que, tipo, ele é competitivo na comida. Eu imagino. Então, você é... Leva tempo até você... Sim, a aquietar. Ele é competitivo com a filha dele de cinco anos. Imagina. Você entendeu? Ela se disputa... Ela fala isso, mas quem deixa ela ganhar? Ela não deixa, não. Mas, no fundo, você sabe que você deixou ela ganhar. É! Você fica até quando você deixou. Mesmo quando você está perdendo, você vai falar, vou deixar. Vou deixar. Para não perder. Mas eu herdei um pouco desse sentimento de competitividade que eu acho que não me fez uma pessoa muito agradável nos meus primeiros anos de comédia, assim. Eu abertamente falava, você é um bosta, muito melhor que você. Falava essas coisas para as pessoas. Doideira. 20 anos, né? Os 20 anos. O cara passou 15, 20 anos fazendo isso. Para mim era tipo... Eu me lembro, olha que maluquice. Tinha um grupo de amigos que estava fazendo stand-up no Rio de Janeiro, enquanto nós fazíamos em São Paulo. Começou um papo de intercâmbio. A gente, os caras daqui iam para o Rio de Janeiro. Algum cara, por exemplo, um cara daqui ia para o Rio de Janeiro, fazia o show dos caras. Os caras do Rio de Janeiro vinham para cá. Eu falava, vocês estão loucos? Nós temos que ganhar deles. Nós temos que ir para o Rio de Janeiro e provar que a gente é melhor que eles. Aí a gente acaba o mercado deles. Olha a minha cabeça. E aí acabou o stand-up. E aí acabou o stand-up no Rio. Eu não tinha essa noção de cena. Eu era muito próximo aos meus. Eu queria que a gente fosse bom. Eu puxava os outros. Eu era chato. Tipo assim, todo show, a gente tinha um negócio que a cada mês a gente tinha que ter um texto diferente. Tinha que estrear mais 15 minutos. A gente tinha que escrever, né? Porque fazer o mesmo show durante muito tempo, naquela época que a gente não tinha muito, não dá. Então eu falava, meu, a gente faz um mês um texto de 10 minutos, mês que vem a gente vem com outro. Quando os caras não vinham com um texto novo, eu repetia a piada antiga, eu era o cara que falava, porra, velho, não dá. Puta carachá. Cruzão também, né? Cruzão. Cruzão total. Mas super mesmo, super admito. Mas ao mesmo tempo, hoje eles sabem que correram pra caralho lá na frente porque eu tava ali em cima. Tem isso também. Você também fez a função. Muito dessa cena lá no começo era eu aqui, ó. Vamos, caralho. Vamos, porra. Mas assim, os caras, vamos, caralho, vamos pôr. O que que esse cara quer? Vamos aonde, né? Vamos aonde? Onde você pensa chegar, né? Exatamente. Mas assim, era a minha mentalidade. Demorou muito tempo até eu entender. Agora, eu ainda tenho a minha competitividade, que não é uma competitividade que me faz sofrer, nem ser desagradável e nem eu crio competições idiotas, assim, com colegas, nem nada disso. Não, não, não. Eu hoje, puta, levo. Meus amigos que querem fazer show nos Estados Unidos, se falam inglês, eu quero que façam falar comigo, ajudo da maneira que eu posso, porque eu sei que é importante ter uma cena se estabelecida. Mas eu ainda crio umas coisas. Eu tava vendo o documentário do Michael Jordan, que ele ouvia certas... Lembra que ele falava que ele falava... O cara falou pra mim... Ele criou uma história. Ele inventava. Ele criava uma história pra ele conseguir jogar e destruir o cara. Mas posso te falar? Todos fazem. É, acho que é. O Shaquille O'Neal falou, ele odiou o David Robson durante anos. Você sabe dessa? Não. Odiava o David Robson durante anos, porque quando ele era pequeno, ele foi pedir um autógrafo pro David Robson. Ah, mas isso acontece. E o David Robson não deu. Anos depois, ele desceu o cacete no David Robson em todo jogo. Anos depois, ele foi ao David Robson pedir desculpas, sabe por quê? Porque o David Robson nunca negou autógrafo nenhum. Era uma invenção na cabeça dele. Isso é muito isso. Suberam um pouquinho a loucura. Que psicopatia, gente. Tá louco.